E em outro mutirão, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais atende até sexta-feira, dia 22, famílias de oito cidades que pertencem à comarca de Governador Valadares. O evento irá atender causas alimentícias, divórcio, guarda e outras demandas. O mutirão das famílias vai até sexta-feira, dia 22. Em Governador Valadares, a Defensoria Pública de Minas Gerais fará o atendimento de pessoas previamente inscritas. Aquela pessoa que se interessou, tem uma questão de família, como pensão alimentícia, divórcio, reconhecimento de solução de união estável, guarda, convivência com o menor. Se ela tinha uma questão para resolver, nesse sentido, ela fez a inscrição, nós convidamos a outra parte interessada e durante essa semana, então, nós vamos fazer sessões de conciliação com essas partes, buscando primordialmente a solução consensual entre essas pessoas. E se, eventualmente, o consenso, a solução consensual não for alcançada, a Defensoria vai judicializar a questão para que, então, no judiciário, a questão seja resolvida. A maior parte dos atendimentos é feita de modo presencial, mas, em alguns casos, a Defensoria fará o atendimento de forma remota. Para participar do mutirão, os inscritos tiveram que atender alguns critérios. A Defensoria, por força da Constituição da República, de leis do nosso país, a Defensoria é o órgão voltado ao atendimento do cidadão hipossuficiente. O cidadão hipossuficiente, no Estado de Minas Gerais, é aquele que tem uma renda individual de até três salários mínimos ou renda familiar de até quatro salários mínimos. Então, a Defensoria Pública é o órgão que atende essa pessoa que não tem condição de pagar por uma orientação jurídica, de obter um serviço de consultoria jurídica, de se defender num processo judicializado. Então, esses são os critérios, de forma resumida, que a Defensoria utiliza para atender o cidadão carente. Há outros também, conforme o caso, a questão financeira não é a única que a gente analisa. Há casos em que a gente supera essa questão da hipossuficiência financeira. Há casos de saúde, por exemplo, de crianças, de idosos, indígenas. Mas esse é o critério de hipossuficiência. Há casos em que a gente supera essa questão da hipossuficiência financeira. A Defensoria Pública atende na comarca de Governador Valadares um total de oito cidades, incluindo Alpercata, Freinocêncio, Marilac, Matias Lobato, Periquito, São Geraldo da Piedade e São José da Safira. O mutirão está sendo realizado em cidades onde o núcleo de conciliação e mediação ainda não está em pleno funcionamento. Quem não conseguiu se inscrever para participar do mutirão pode ficar tranquilo. O defensor público explica que o órgão está de portas abertas o ano todo para prestar atendimentos em diferentes áreas para a população. A pessoa que não, por alguma razão, não pôde participar, não se inscreveu no mutirão, ela pode procurar o atendimento da Defensoria. Como você pontuou, a gente está aqui preparado para atender essa pessoa ao longo do ano inteiro. Então, se ela tem uma questão que envolva não só o direito de família, mas outras também dentro do atendimento da Defensoria, ela pode procurar a Defensoria que a gente vai fazer o atendimento. A gente busca fazer conciliações, busca soluções consensuais ao longo do ano inteiro, buscando sempre evitar a judicialização, sempre buscando evitar que a gente acrescente mais um processo tramitando a justiça. Então, a gente está aqui preparado para fazer conciliações, acordos, atendimento, orientação, consultoria, enfim. Tudo aquilo que o cidadão precisa, a gente está aqui disposto a atender ao longo do ano tranquilamente.